E fala galera, suave quem falou Thiago? Galera, estou aqui no Ark para mais um episódio da nossa série E hoje galera, será um episódio curto, porém bem bacana Que vai decidir aí o destino da nossa série, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente está nessa base aqui, como vocês sabem A gente fez a base, fez o muro, está bem bonita Porém, cara, a gente vai estar mudando de lugar, galera, é isso mesmo A gente vai estar se mudando, tá? Porque, vou mostrar para vocês aqui a região onde a gente vai se mudar No mapa, não sei se vai estar aberto, não está Mas, porém, eu vou mostrar aqui para vocês nessa imagem aqui, está vendo? É lá naquele cantinho ali, galera, onde tem vulcão E também tem os melhores dinossauros aí Para a gente estar utilizando no jogo, tá? Então, a gente vai estar se mudando por isso, tá? Eu conversei com os integrantes aqui, a gente decidiu se mudar, tá? Até mesmo para trazer uma série mais bacana Com mais diversão, mais adrenalina para vocês Como vocês estão vendo aqui, galera, o barco já está construído, tá? A gente colocou alguns armários Colocou algumas coisas importantes Tem os dinos aqui que a gente vai ter que colocar tudo aqui em cima Não sei se vai caber todos, tá? Eu acho que a gente vai precisar dar duas viagens aí Espero que não Mas, de qualquer forma, a gente tem que voltar aqui para pegar os recursos que a gente vai deixar Eu vou destruir totalmente esses muros As casas, a gente vai destruir para coletar também os recursos, né, galera? Para a gente recomeçar lá do zero, beleza? Então, deixa o like para fortalecer Então, a gente vai partir lá para a área de vulcão, galera A gente tem muito dino Tem um estego aqui para a gente levar Mano, tem muito dino mesmo Vamos tentar colocar ele ali em cima Não sei se vai dar certo Tá? Porque ele é bem grande E, mano, eu estou achando que esse barco vai afundar, hein, cara? Deixa eu falar aqui Beleza, eu acho que eu ia ter que dar duas viagens, eu falei aqui, mano Talvez não vai dar para levar todos juntos numa viagem só E, galera, demora demais Se fosse de a pé, tá ligado? Ia demorar, mano Mínimo aí, o mínimo, o mínimo, o mínimo Tipo uns... quase uma hora, tá ligado? Realmente, uma hora, mais ou menos Para andar até lá de a pé Então, o barco é a melhor opção E eu não estou conseguindo colocar ele aqui em cima, não, mano É, eu acho que aqui em cima não vai ter como, não Deixa eu ver Já tem um trike aqui Hum... opa, caiu Caraca, bugou É, galera, eu acho que aqui em cima o estego não vai caber, não Beleza? Pessoal, comente aqui o que vocês acham dessa mudança, beleza? Essa área que a gente vai É que eu vou estar instalando a nossa... Nossa nova base Tem bastante águia Tem bastante tatu Tem bastante outros dinos Que é muito bom, né? Para o nosso... como se diz? Andamento no jogo Então, é muito importante E a área que eu me instalei aqui, galera Que eu criei a casa É uma área boa, tá? É uma área tranquila Porém, não tem muito dino assim legal Para a gente estar domando, né? Para estar utilizando, tá ligado? Então, a gente vai para essa área mais remota aí Para a gente conseguir mais dinos, mano Beleza, galera? É, vai ser difícil colocar esse estego aqui em cima, cara Vai ser difícil Vamos tirar ele aqui, né? A gente já está com um trike aqui Vamos ver se dá para ajeitar ele aqui no canto Espera aí Dá para ajeitar ele aqui no canto? Acho que não vai dar, não O servidor está com muito lag, galera Não sei se eles estão mexendo para consertar alguma coisa Só sei que o servidor está muito lagado Essa viagem vai ser bem conturbada, né, cara? Vai ser bem difícil a gente fazer Mas, vamos lá, cara Tomara que os dinos não caia na água O barco quebre, né? Aconteça diversas coisas aí Para atrapalhar a nossa viagem Beleza, é o seguinte, mano Então, o trike está ali em cima Vou fazer o seguinte agora Deixa eu ver Galera, eu vou por o parasauro aqui já O parasauro vai aqui embaixo A gente estava estudando aí Qual seria a posição de cada dino, né? Então, a gente vai colocar o parasauro aqui Que eu acho que aqui não vai entrar Ele está bem gordo Está bem gordo, então ele não vai entrar Então, está aqui, ficou aqui Já está bom Já está bom O estego já está ali também Tem um estego ali Opa, está travado aqui Beleza Tem um estego aqui para a gente colocar Porém, está sem cela, né, mano? A gente tem que colocar ele chamando Esse trike aqui é nosso Deixa eu ver, não lembro Ah, não é não Mas está fácil para domar, hein, cara? Mas a gente não vai domar agora, não Beleza Chegou a hora Quanto menos recursos a gente precisa levar É melhor, cara Mas a gente tem muito Bom, pessoal Já estamos saindo aqui, tá? Dei uma cortada no vídeo aqui Já estamos a caminho Da nossa nova casa Opa, aí eu buguei aqui Legal, caí no meio dos dinossauros Agora ferrou, cara Já estamos a caminho da nossa nova casa E eu buguei, mano Estou tentando subir aqui Cliquei no dinossauro Mano, é o travamento do server Com tudo, tá ligado? Beleza Vou ficar aqui em cima mesmo Vamos tentar ir a viagem aqui em cima Será que dá? Ixi, bugou, mano Caí na água Caraca, hein, meu Que bug doido Beleza, galera Já estamos a caminho aqui Na verdade, a gente não está nem na metade do caminho Nossa ilha fica ali atrás Você está vendo a nossa casa, na verdade Então a gente está contornando aqui A gente vai ter que dar o contorno aqui Por toda a ilha, mano Tá? A gente vai ter que dar o contorno aqui Por toda a ilha E a jangada, né? O barco é bem lento, né? Então vai demorar demais Tá? Eu acho que não vai dar pra terminar Essa viagem no vídeo Qualquer coisa a gente finaliza Chegando lá no local, né, galera? Bom, é o seguinte Eu estou aqui em cima Porque eu acho que aqui é o lugar Que menos está bugando Tá? Se eu ficar ali no meio dos dinossos Eles me jogam pra fora Tá ligado? Bem complicado mesmo E olha aqui, galera Onde a gente está, ó A gente está aqui, mano A nossa cama é essa azulzinha aqui Deixa eu aproximar pra vocês verem A nossa cama é essa azulzinha aqui A gente está aqui Passou o que? Andou nem 5 minutos ainda A gente tem que dar a volta toda, cara Até chegar ali naquela posição Então vai ter um bom caminho pela frente, né, mano? Beleza? Então, galera É o seguinte A gente vai se mudar Porém é a última vez, cara Primeira e única vez que a gente vai estar se mudando aí A gente vai pro melhor local aí do jogo E bom, pessoal Estamos aqui Continuando a nossa viagem Estamos na viagem cansativa, cara Já estou enjoado Mano Olha onde a gente está ainda Metade do caminho, mano Mais uma hora a gente chega lá, né, galera? Só ter calma aí Que a gente vai estar chegando na nossa nova casa aí Pra gente continuar a nossa série Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse episódio Se gostou, não esqueça do like Pra fortalecer Que é bastante importante Mano Vamos chegar lá Vamos se instalar Vamos capturar os Megarodinos aí Vai ter mais episódios Claramente Isso faz parte da série A gente está mudando, né? É a primeira e única vez Que a gente vai estar se mudando aí Firmeza, galera? Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo Obrigado.